A Polícia Federal iniciou hoje a Operação Libertação para combater o garimpo ilegal em Terras e Anomami. E o governo federal montou um Centro de Comando e Controle em Boa Vista, Roraima, para monitorar a situação. O Centro Integrado de Comando e Controle começou a funcionar nesta quarta-feira na Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista. A ideia é integrar as ações da Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, para o combate ao garimpo ilegal na região. A ideia do Centro de Comando e Controle é você ter um ponto focal de cada órgão para concentrar as informações dos membros daquele órgão que vão estar em campo, atuando no combate ao garimpo ilegal. Concentrar as ações de destruição na logística que faz o garimpo ilegal funcionar, e não nos garimpeiros. Esse é o objetivo da Operação Libertação. Garimpeiros ainda estão entrando na região. Ontem o IBAMA divulgou imagens da interceptação de um barco com suprimentos. Para o coordenador da operação, só uma ação integrada e duradoura vai resolver o problema. Essa equipe específica dessa base, eles estão no primeiro momento fazendo a parte de vistoria das embarcações para evitar que entre insumos que possam abastecer e garantir a permanência do pessoal lá dentro. Então, esse é um dos objetivos principais nossos. E a gente também tem outra frente, que é uma equipe nossa de fiscalização especializada, que é o GEF, que eles fazem cursões dentro da terra indígena, em pontos de garimpo já, para fazer todo o trabalho de inutilização dos equipamentos e destruição das estruturas que estão lá dentro.